E aí galera, boa noite, boa noite a todos, vamos todos chegando. Aqui é o Instagram do Caveira Gloriosa, o seu novo curso para Polícia Militar aqui do Estado do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre a banca IDECAM. Vamos chegando aí para que eu possa me apresentar e começar logo de imediato a nossa aula, a nossa live na verdade, sobre a expectativa para o concurso de CFO e de soldado. Muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá então, começar aqui com uma breve apresentação. Para você que eventualmente não me conhece, eu me chamo Ares Barros, sou professor aqui no Estado do Ceará, da matéria de legislação extravagante, sou servidor público aqui também, aqui no Estado do Ceará, ocupo o cargo de policial penal, comecei minha trajetória em concurso público lá em 2011, fui aprovado na Polícia Penal, logo depois fui aprovado também na Polícia Civil aqui no Estado do Ceará, me graduei em Direito, comecei a dar aula para concurso público em 2017, para Polícia Penal, dei aula no curso de formação, enfim, estamos aí, temos aí uma grande história no mundo dos concursos públicos, tá? E hoje o tema dessa aula, deixa eu fazer aqui uma parada que eu esqueci... Agora vai dar certo. Pronto! Vamos lá, deixa eu... Esse é o tema da aula, né? Acho que é o tema da aula aqui. Enfim, vamos lá então começar o tema da nossa aula, A aula esqueci aqui, Desfixar, Deixa eu botar aqui, Tudo sobre o CFO IDK, Pronto! Esse é o tema da nossa live. Vamos lá então começar aqui, Eu trouxe aqui um roteiro, tá? Olha, estou olhando para cá justamente por isso, Para cá. Eu trouxe aqui um roteiro De perguntas que eu selecionei aqui na caixa do Instagram do Caveira Gloriosa, né? Primeira pergunta diz respeito ao perfil da IDK, né? Como é que ela trabalha. Segunda pergunta, o que esperar para a prova de soldado? Prova de soldado? Terceira pergunta, quando sai o edital? Quarta pergunta, quais as matérias novas que poderão vir? E quinta pergunta, se o edital de soldado vem o mesmo, se será a mesma banca da IDK, beleza? Vou deixar aqui, vou comentar esse roteiro, Daqui a pouco eu olho os comentários, Um abraço aí para o meu amigo Felipe Grangeiro, Que está aqui ao vivo com a gente, E daqui a pouco eu abro a caixa de perguntas de vocês, beleza? Vou desativar os comentários, Para que a gente possa produzir. Vamos lá, primeiro o tópico é qual o perfil da banca IDK? Essa é uma pergunta que muitos alunos fazem. Professor, como é que a IDK age? Vamos lá falar aqui de um breve histórico da IDK, Aqui nos concursos públicos do estado do Ceará. Em 2021, tivemos a nobre surpresa de ter a IDK como banca realizadora Do concurso da PFOS e da Polícia Civil, Agente e Inscrivão, beleza? Então a IDK ganhou a licitação para fazer aqueles concursos. A IDK, antes disso, Ela não tinha experiência em carreiras policiais. As provas dela eram basicamente de prefeituras, Para cargos administrativos, Em alguns estados, Para cargos também administrativos, E participou, salvo engano, Da prova de agente penitenciário Do Rio Grande do Norte. Então, quando surgiu aqui, Todos os professores, basicamente, Quase que de forma unânime, Falaram o seguinte, Olha, a IDK é uma banca simplória, É uma banca simples, É uma banca que realmente não vai inventar muito, Basta saber a letra da lei, E aí, logicamente, Alguns professores mantiveram Essa mesma ideia até o fim do concurso, Outros mudaram, O que é natural. Eu, particularmente, Comecei a mudar o perfil das minhas aulas, O perfil das informações, Depois que eu comecei a analisar a banca IDK, Eu comecei a acompanhar mais de perto. Por exemplo, Na época, 2020, 2021, Tivemos notícias, Que professores, examinadores, Saíram da FGV, Saíram da SESP, E ingressaram, E foram fazer parte do corpo docente da IDK. E aí, que isso me alertou, Conversei com alguns colegas, E eu comecei a mudar o perfil. Beleza. Qual é o grande problema, E esse é o grande medo dos alunos, E eu estou aqui para te tranquilizar, É que, Quando a IDK chegou, Todos os alunos achavam Que de fato seria um nível mais difícil, Um nível mais fácil, Mais simplório, Mais simples. Porém, Quando se depararam na prova, Veio um nível muito pesado, Mas muito pesado mesmo. Mesmo. Qual é o primeiro alerta, Que eu tenho aqui, Para te dar. O primeiro alerta. Primeiro alerta. Não subestime a banca. Eu não estou dizendo, Que ela vai vir com força total, Na mesma pegada, Da PC. Daqui a pouco eu falo sobre isso, Mas nesse momento, O que eu estou querendo te alertar é, Te alertar é o seguinte, Não subestime a banca, Respeite a banca, A FGV, A FGVO, A IDKAM, Mostrou que é uma banca organizada, Tivemos pouquíssimos relatos, De desorganização, Ela, Por exemplo, No sábado, Prova de Escrivão, Deu chocolate para os alunos, Deu caneta para os alunos, De fato, Ela se mostrou uma banca, Bastante organizada, Os índices de, Reclamações foram baixíssimos, Contra isso, Ela cumpriu os prazos, Entregou tudo direitinho, Então, Quanto ao quesito organização, Não se preocupe, Vamos a outro quesito, Nível de prova, Na prova da PC, Na prova de, A inspetor, Na prova de, Escrivão, Na prova da PFOS também, Ela, Pesou a mão, Digamos assim, Ela aumentou o nível, Digamos assim, Os alunos não estavam preparados, Ou a grande maioria, Para se deparar com, Metade da prova, Digamos assim, Da parte jurídica, Com jurisprudência, Para você ter uma ideia, De dezessete questões, Dezoito, Salvo engano, De extravagante, Em média, Catorze, Quinze, Havia jurisprudências, E ela começava, De acordo com o STJ, Na parte de, Direito penal do mesmo jeito, Processual penal do mesmo jeito, Então, De fato, Ela, Mostrou-se, Mostrou-se, Uma banca, Que sabe cobrar pesado, Então, Vamos lá, Perfil da IDECAM, Como é que você sabe, Como é que você pode comparar, O perfil da IDECAM, O estilo de prova, É basicamente, O mesmo, Da banca CESP, E basicamente, O mesmo, Da banca FGV, Professor, Não tem muitas questões, Da IDECAM, Verdade, Não tem, E agora, Procure da FGV, Procure da, Da banca CESP, Porque o perfil se parece, Qual é a nossa orientação hoje, Enquanto o professor, Se prepare, Para uma prova mais densa, De oficial, Se prepare, Para uma prova mais cansativa, De oficial, Se prepare, Para se deparar, Com textos grandes, Com textos cansativos, Se prepare, Para isso, Comece hoje, A estudar jurisprudência, Comece hoje, A colocar nos seus estudos, Jurisprudência do STJ, Do STF, E comece, De fato, A se preparar, Para o pior, Repito, O grande problema da época, Foi que os alunos, Não estavam preparados, Psicologicamente, Para uma prova daquela, E isso pesou muito, Mentalmente, No primeiro impacto, Quando o aluno, Viu, Aquela questão, Isso pesa, Psicologicamente, Na prova, Então, Vocês aqui, Já serão, Conduzidos, Serão, Preparados, Para uma banca, Com questões densas, Questões complexas, Com questões, Mais difíceis, É por isso, Que no nosso curso, O Caveira Gloriosa, Nós teremos módulos, De questões avançadas, No Caveira Gloriosa, Teremos módulos, De jurisprudência, Os simulados, Do Caveira Gloriosa, Serão, A nível de prova, Teremos vários níveis, Um nível fácil, Um intermediário, Um mais avançado, Para que você, Nosso aluno, Se prepare, Para qualquer prova, Então, Você se prepare, Hoje, Hoje mesmo, Para uma prova, Mais, Densa, Perfil, Portanto, Da IDECAM, Questão densa, Textos, Grandes, Muita jurisprudência, E uma prova, Cansativa, Cansativa, Densa, Textos, Grandes, E muita jurisprudência, Esse, Portanto, É o perfil, Que nós vamos, Bater, Nas questões, Do Caveira Gloriosa, Vamos bater, Exatamente, Nisso, Exatamente, Nesses quesitos, Para que você, Se prepare, Para tudo, Beleza? Professor, Outra pergunta, Que os alunos fazem, Professor, O que esperar, Para a prova, De soldado? O senhor acredita, O senhor acredita, Que será, Também, A IDECAM, E eu vou falar, De coração, Mesmo, Com toda a sinceridade, Do mundo, Quando nós falamos, De apostas, De apostas, Para bancas, Apostas, De conteúdo, Apostas, De tudo, E aí, Vai um bisu, Para vocês, Tá? Vai um bisu, Para vocês, Qualquer aposta, Anota esse bisu, Feroz, Qualquer aposta, Antes, Do termo, De referência, Qualquer aposta, Antes, Da formação, Da comissão, É puro achismo, Achismo mesmo, Porque não tem como, Alguém saber, Que vai haver, Uma mudança, No edital, Que vai haver, Uma mudança, Na banca, Uma mudança, No perfil, Do concurso, Antes disso, Professor, Por quê? Porque quem decide, Qual é o perfil, Do candidato, Qual o perfil, Da prova, Se é fácil, É difícil, Conteúdo, É a comissão, Do concurso, É a comissão, Do concurso, Então, De acordo, Com a comissão, A partir da comissão, A gente consegue, Ter, Algumas informações, A comissão, Olha só, A comissão, De soldado, Está formada, Professor, Significa dizer, Que a IDCAM, Será também, A de soldado? Não, O fato, De a IDCAM, Ter sido a banca, Escolhida, Para ser do CFO, Isso não, Vincula, Automaticamente, A de soldado, Não, Vincula, Não, Vincula, Só, Saberemos, Disso, E é que surgem, Os bisus, As previsões, Depois, De aberto, O processo, O licitatório, Depois, Que o estado, Abre, O processo, De licitação, Que nós, Apostamos, Em banca, Tá, Professor, Se o senhor, Fosse apostar, Hoje, Apostar em alguma, Nesse momento, Não tem como, Nesse momento, Não tem como, Vamos lá, Outra pergunta, É possível, Que a IDCAM, Também faça, Soldado? Sim, É possível, E eu acho, Particularmente, Repito, Eu sempre falo isso, Vocês acham que é piada, Mas não é piada, Particularmente, Eu não tenho informação privilegiada, Não tenho mesmo, Eu falo, Dessa forma, Porque eu analiso o cenário, Professor, Qual foi o cenário, Que você analisou? Cara, A IDCAM, Se mostrou, Uma ótima banca, Uma ótima banca mesmo, Fosse, E PC, A IDCAM, Foi a escolhida, A escolhida, Para fazer o CFO, Tudo indica, Que há uma grande possibilidade, De a IDCAM, Também fazer de soldado, Mas repito, Nesse momento, Não tem como nos apostar, Em termos proporcionais, Sim, É possível, Ou em termos, É isso mesmo, É possível sim, Que a IDCAM, Seja também, A banca de soldado, Repito, Não tem nada confirmado, Não dá para apostar, Ainda, Não dá para apostar ainda, Porque esperamos, O termo de referência, Para termos, Uma certeza, Maior, Tá, Então vamos lá, Três momentos, Que você pode, É, Que você pode, Começar a pesquisar, Sobre bancas, Ou mudanças, Publicação da comissão, É um indício, Publicação do termo de referência, É um outro indício, E depois, Aberto o processo solicitatório, Beleza? Show, Tópico três, Professor, Quando que sai o edital, Do CFO? Quando que sai o edital, Do CFO? Vamos lá, CFO, Pode sair, A qualquer momento, Amanhã mesmo, Pode ser CFO, Amanhã mesmo, Pode sair o CFO, Professor, Quando que o senhor aposta? Agora eu aposto, Quando que você aposta? Agora eu aposto, Eu aposto, Que o CFO, Que é uma data, Saia, Até o dia 23, Minha aposta, CFO, Vem até o dia, Não, Até o dia 24, Perdão, Próxima semana, Começa a esquentar, A saída do edital, E aí vamos a alguns questionamentos, Professor, Já que o senhor diz, Que não tem, Informação privilegiada, Por que o senhor afirma, Que não sai essa semana? Por um motivo simples, A IDECAM, Foi lançada ontem, Terça-feira, Essa semana, Ela é de reuniões, Com a comissão do concurso, A banca IDECAM, E o governo, De modo geral, Então, Nessa semana, Começam eles, A se reunirem, Então, É muito improvável, Não estou dizendo, Que é impossível, É muito improvável, Que saia a semana, Porque, Nesses próximos dias, Na próxima semana, E na outra, Eles estão se ajustando, Conteúdo do edital, O que vai ser cobrado, A forma que vai ser cobrado, Se vão peneirar muito, Se vão pesar a mão, Ou não, É nessa semana, Que vamos definir, Na próxima semana, É na próxima semana, Entre essa e a próxima semana, Que irão, Perdão, Definir, Por isso que, Eu aposto, Que não sai essa semana, Agora, Eu aposto mesmo, Quando o professor, Até o dia 24, Eu acredito, Repito, Eu não tenho informação privilegiada, Tá, É, É, É minha análise, Com base nesses dados, E eu tenho certeza absoluta, Que você, Que está vendo agora, Live, Parou para pensar, É verdade, A banca foi escolhida, Terça-feira, Não dá tempo, Teoricamente, Saiu edital, Até sexta, Porque, Terem, Eles terão reuniões, Aí, O que envolve, As reuniões, Conteúdo do edital, Conteúdo programático, Conteúdo, Prazos, 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 né, Pra cumprir, Cada fase, Isso agora, É debatido aqui, Locais de prova, Onde serão os locais, Colégios disponíveis, Pra fazer a prova, Logística, Contratação de pessoal, Tudo isso, É resolvido, Nos próximos dias, Por isso, Que eu acredito, Que não dê tempo, Sair até sexta, Mas, Pode sair, Mas, Eu não acredito nisso, Minha aposta, Entre a próxima semana, Até o dia 23, Beleza? Resposta, Portanto, Quando sai, O exalto CFO, Professor, E o edital de soldado, Sai quando, Pelo amor de Deus? Soldado, Qual é a situação de soldado? Comissão publicada, Comissão publicada, Uma vez que a comissão é publicada, Ela vai trabalhar, Para publicar o termo de referência, Então, Os próximos passos, Estão na elaboração, Do termo de referência, Depois de publicado, O termo de referência, Vamos abrir, Um processo de licitação, Para escolher a banca, Eu acredito, Que, O termo de referência, De soldado, Deva sair, Entre o fim desse mês, Junho, Até o começo de julho, Entre o dia 27, Por ali, Até o dia, 4 de julho, E aí, Você vai contar, Mais umas duas semanas, Mais ou menos, Para publicar o edital, Portanto, Eu acredito, Que, O edital, De soldado, Saia, Até o final de julho, Beleza? Professor, Datas de prova, Não temos como precisar, Como, Ter uma exatidão, Porém, Geralmente, A data da prova, Ela, É três meses, Após a publicação, Do edital, Três meses, Então, Vamos lá, Se, CFO, Sair em junho, CFO, Junho, Julho, Agosto, Setembro, A prova, Do CFO, Passa, Sem setembro, Se o edital, De soldado, Sair em julho, Julho, Então, A prova, De soldado, Vai julho, Agosto, Setembro, Outubro, Outubro, Outubro é difícil, Né, Velho? Então, Vai para novembro, Outubro é difícil, Eleições, Todo mundo, Focado na eleição, Então, Outubro, Não sai realmente, Fica para novembro, Beleza? Essa também, Já, Foi respondida, Uma outra pergunta, Que me fizeram, Professor, Quais as matérias, Novas, Que o senhor acredita, Que poderão mudar, No CFO, Tá, Estou falando agora, Do CFO, Quais as matérias, Novas, Né, Vamos lá, É, CFO, Surgiu uma notícia, Extra oficial, De um professor, Aqui do estado, Ele afirmando que, O edital do CFO, Seria similar, Ao de soldado, E aí, Aquilo me abriu, A cabeça, Cara, É verdade, Faz sentido, Faz sentido, Que, O edital de soldado, Do, 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 Do oficial, Seja similar ao de CFO, E aí, Eu comecei a, Analisar, Comecei a pesquisar, Comecei a, Analisar o contexto, De modo geral, E aí, Eu realmente concordo, Tá, Eu concordo, E eu acredito sim, Que o edital do CFO, Seja parecido, Com o edital de soldado, Matérias, Português, Administração e ética, Raciocínio lógico, Matemático, Lá nas básicas, Né, Eu acredito que saia, Informática, Tá, Eu acredito que saia, Informática, Beleza, Aí eu tenho, O que mais? Específica, Direito penal militar, Penal militar, Mesmo, Direito processual penal, Penal, Processo penal normal, Direito penal, Comum, E não, O direito penal militar, Dois direitos penais, O comum e o militar, Aí eu aposto, Direitos humanos, Eu aposto, Em direito constitucional, Eu aposto, Em direito administrativo, Eu aposto, Em legislação extravagante, Aposto também, Em segurança pública, E criminologia, Portanto, Basicamente, As mesmas matérias, Soldado, Professor, Você acredita, Que dá tempo estudar? Dá, Se você tiver uma preparação, Efetiva, Uma preparação com acompanhamento, Uma preparação com um curso, Que te dê suporte, Sim, Eu acredito fortemente, Que dê para você concorrer a uma das vagas, Com base em que professor, Com base em que professor, Você aposta, Você garante isso, Com base no edital, Da polícia militar 2021, As minhas análises, Você vai perceber isso, São bastante técnicas, Técnicas, E bastante diretas, Eu não faço análise, De caráter, De caráter subjetivo, Emocional, Faço análise racional, Professor, Você está me afirmando, Que se eu começar hoje, Dá tempo? Dá, Com base em que? No último edital, O último edital, Da polícia militar, Pegou todo mundo, De surpresa, Quem aqui, Fez a prova, Sabe disso, O edital, Foi totalmente, Reformulado, Reformulado, Ora, Tivemos aprovados, Tivemos diversos, E milhares, E milhares, De alunos aprovados, Se eles conseguiram, Do zero, Você também consegue, Você também consegue, Então se os alunos, Conseguiram, Foram aprovados, Você também consegue, Então dá tempo sim, Tá, Dá tempo sim, Beleza? E todas as matérias novas, Simulados, Simulado temático, Simulado geral, Mentoria coletiva, Tudo isso, Você vai ter acesso, No nosso curso, Caveira Gloriosa, Focado exclusivamente, Na polícia militar, Do Ceará, Segunda-feira, Segunda-feira, Será o lançamento, Do curso, Caveira Gloriosa, O lançamento será, Segunda-feira, Às 19 horas, No Youtube, Do curso Prime, Cara, Está sensacional, Mas é sensacional, Mesmo, Tá, Eu participei, Da elaboração, Do projeto, Caveira Gloriosa, Pude ali, Dar minha contribuição, Para aquele projeto, E a minha contribuição, Ela parte de análises, Dos próprios alunos, Análises do próprio aluno, Todos os problemas, Que os alunos tiveram, Na preparação, Em 2021, Nós corrigimos, Ou iremos corrigir, Na nova preparação, Por isso que nós chamamos, De a nova chance, Ou uma nova chance, Você terá, Uma nova chance, Uma nova chance, De passar, Na polícia militar, Aqui do Estado do Ceará, Seja CFO, Seja soldado, Professor, Dá para conciliar os dois? Sem dúvida, Sem dúvida, Futura, Davi, 100% presencial, Tá, 100% presencial, Deixa eu ver aqui, As perguntas, Todas as perguntas, Eu já escrevi aqui, Eu já respondi aqui, Tá, Alguém tem mais alguma dúvida? Prova de eleição? Sem dúvida, Viu, Júnior da Matos, Eu acho, Prova sem dúvida, No curso de eleição, Professor, O curso está gravado? Algumas aulas sim, Outras não, Ou Márcio César? Por que algumas não? Porque, Uma das condições, Que nós colocamos no curso, É que você aluno, Merece um curso teórico, Gravado do zero, Do zero, Do zero, Reparem, Eu vou começar aqui, A acender em você, Um senso crítico, Se você for inteligente, Você vai compreender, O que eu estou falando, Aquele curso que foi gravado, Antes da prova, Ele previa um perfil, Da FGV, E adivinha, O perfil mudou, Papai, O perfil mudou, Vocês aí, Alguns podem confirmar, Estranharam a prova, Estranharam mesmo, Porque não aconteceu, Da forma, Que vocês estudaram, Então, O nosso compromisso, É te entregar um produto, Gravado do zero, Teoria, Toda do zero, Para que você aluno, Receba uma preparação adequada, Não faz nenhum sentido, Você receber, Um curso, Que já foi gravado, Em outro momento, Para aquele contexto, Beleza, É possível conciliar os dois, 100% online, O curso é 100% online, Não, Não, Não tem redação, Caio César, Isso, Jéssica, Teremos curso, Teremos curso, Isolado, Para oficial, Teremos curso, Isolado, Para soldado, Teremos um combo, Oficial e soldado, Aí você escolhe, Qual que se adequa, A você, Tá, Não, Felipe, Não tem redação, Não tem redação, Deixa eu ver aqui, Outra dúvida, Não, Vai ser pela, Pela plataforma, Do, Do, Prime, Tá, Vai ser pela, Plataforma do Prime, Para os aprovados, Do último concurso, De SD, Consegue fazer um curso, Formação, Com estudo, Cara, Dá para fazer, Viu, Vou até anotar, Essa, Essa dica aqui, Do Igor, Vou anotar aqui, Não, Questões, Todas objetivas, Augusto, César, Questões, Todas objetivas, 100% online, O senhor, Aposta, Redação, Não, Felipe, Não terá redação, Galera, Outra pergunta, Bastante recorrente, Terá redação, Professor? Terá redação? Não, Não terá redação, O termo de referência, Ele não previu redação, Não previu, Então, Nós concluímos, Que não terá redação, Pelo menos, Até o momento, No CFO, É possível? Sim, É possível que venha a redação, Mas, Aliás, É possível? Mas é muito, Muito, Muito improvável, Muito, 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 Improvável, A pergunta da Brenda, 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 Como funciona, Para quem está, Começando do zero, Nós teremos aula, Brenda, De mentorias, Nessas mentorias, Nós vamos, Te orientar, Como é, Como é que você monta o plano de estudos, Como é que você, Começa estudando do zero, Como é que você, Faz seu ciclo de estudos, Como é que você, Estuda por questões, Como é que você, Faz simulados, Tudo isso, Falaremos, No nosso curso, Valor, Talisson, Ainda não temos, Ainda não temos valores, Tai pergunta, PM mulher, Quantas vagas para mulheres, 15%, Isso, E negros, 20, Cotas, 20, Beleza, Galera, Para quem ainda está aqui, E não segue, Não é, Seguidor do novo, Perfil, Caveira Gloriosa, Segue o perfil, Porque amanhã, Temos live, Viu, Amanhã, O meu amigo, Felipe Grangeiro, Ele vai estar aqui, Com vocês, Resolvendo questões, Cara, Quinta-feira, O professor, Felipe Grangeiro, Estará aqui com vocês, Galera, O professor, Carlos Gleudson, Ele aqui, Meu amigo, Carlinhos, Vai estar com vocês, Na orientação, Para o TAF, Já está convidado, Já deu ok, Estará segunda-feira, Na apresentação, Do nosso projeto, Caveira Gloriosa, E lá, Ele vai te dar, Algumas dicas, Porém, O módulo completo, De uma preparação, Para o TAF, Ele vai dar, Dentro do nosso curso, Show, Carlinhos, Obrigado aqui, Meu irmão, Pela, Pela, Pela aceitação, Do convite, Né, Tá, Obrigado mesmo, Tá, Obrigado, Obrigado mesmo, Você é um parceiraço, Show, Galera, Amanhã, Portanto, Professor Felipe Grangeiro, E estamos vendo, Tá, Estamos vendo, Se sábado, Tem, Tem, Corujão, Quem aqui, Tá ouvindo com a gente, Que é um Corujão sábado, Estou tentando convencer aqui, A coordenação do curso, Cara, Pra fazer um Corujão sábado, Falta alguns detalhes, Tá, Quem aí, Quer um Corujão sábado, Com foco na polícia militar, Show, Massa, Davi, Cuida, Lucas, Massa, Meu irmão, Show, Vou aqui reforçar, Com a coordenação, Pra que tenhamos, Um Corujão sábado, Cara, Beleza, Galera, Encerro por aqui, Esta transmissão, Esta live, Muito obrigado a todos, É, Acompanhe aqui, O Caveira Gloriosa, E teremos nossa, Nossa aula de lançamento, Na segunda-feira, Às 19 horas, Tá, Beleza, Um forte abraço, Valeu, E até a próxima, Valeu galera, E aí,